Você sabia que uma empresa sustentável influencia as decisões do seu público? Uma pesquisa realizada em todo o Brasil pelo Instituto ACATU mostrou que em todas as classes sociais e faixas etárias o consumo está sendo substituído por boas práticas sustentáveis. A maioria disse preferir ter tempo para estar perto das pessoas que gosta do que comprar presentes para elas. Disseram também que a felicidade está vinculada à saúde, bem-estar e convivência social. Apenas um terço das pessoas associou felicidade a bens materiais ou dinheiro. Também ficou claro na pesquisa a grande expectativa das pessoas para que as empresas resolvam os problemas ambientais e sociais, sendo que ações nesse sentido afetam diretamente a decisão de compra. Ou seja, empresas que continuarem visando apenas o lucro vão sofrer nesse mundo em transformação. O segredo é ficar atento às relações humanas. Isso trará melhores resultados em todos os sentidos, inclusive no volume de vendas. Apenas uma das websitúria são trochę sabidas, deixar até chegávamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo. E aí Você não sei